Recentemente tivemos a notícia de que uma mulher foi assassinada numa pousada aqui de Maceió. Acompanhamos esse caso e inclusive a pessoa que cometeu esse crime, pelo menos o principal suspeito até agora, já foi identificado. E o Alberto Lima trouxe informações pra gente que ele obteve com o delegado do caso, que é o Eduardo Mello. O crime aconteceu na última segunda-feira, em uma pousada aqui no centro de nossa capital. A polícia trabalhou rapidamente e conseguiu identificar, localizar e prender o acusado. O homem tem 34 anos. O delegado Eduardo Mello, coordenador da Delegacia de Homicídios, explica por que ele matou e como foi essa prisão. Qual foi a dinâmica do crime, delegado? Então, é o seguinte, ele passou o dia e a noite fazendo uso de cocaína. Ele mesmo confessa em seu interrogatório que usou aproximadamente 15 gramas de cocaína, quantidade elevada. E por volta das meia-noite, meia-noite 15, ele vai a esse ponto onde a jovem Mayara fazia o seu programa aqui ali na Pajussara. Ela pega o jovem e, até por indicação de uma amiga dela também, garota de programa, ele vai para o hotel de lá na região do centro. E aí ele chega no hotel com ela, pede um quarto, entra no quarto e dentro do quarto, já no interrogatório dele, que a gente foi saber o que aconteceu, ele alega que houve um conflito por causa do uso da droga, eles usaram droga lá nesse quarto. A Mayara também teria usado cocaína? Segundo ele, sim. Segundo ele, sim. A gente não pode confirmar, vai ser submetida a toxicológico, mas segundo ele, sim. E iniciou um conflito e ele perdeu a cabeça e teria esganado ela. Ela ficou desacordada e, logo após, a própria amiga dela, preocupada com o tempo, com a demora da chegada da Mayara, vai ao hotel, bate na porta e ele diz que ela está dormindo. Então, diz que ela está dormindo e demora cerca de uma hora para que ele saia do quarto. Então, depois de uma hora, ele acreditando já que a amiga não estaria esperando pela Mayara, ele sai do quarto sozinho, verifica no hotel se tem alguma movimentação, como ele percebe que não tem ninguém, ele volta para o quarto e pega a Mayara pelos braços, já morta, e carrega até o carro dele. Só que, nesse momento em que ele coloca ela no carro, o pessoal percebe, inclusive a própria amiga dela, e resgata a Mayara, o corpo da Mayara, e traz de volta para o quarto e ele foge no veículo que foi apreendido pelo homicídio. Houve luta? Uma luta favorável ou não? Não, o que a gente confirma no laudo é simplesmente a esganadura da Mayara, ele não apresenta nenhuma lesão, então não há que se dizer que houve talvez uma legítima defesa, então nem essa tese pode ser levantada, e ele não levantou essa tese, ele confessa mesmo que a esganou por conta desse conflito, e o corpo dela é encontrado logo após. A família dela já apareceu? Já apareceu, já ouvimos alguns familiares, ouvimos testemunhas, a equipe, como eu disse, do sexto segmento conseguiu colher muitos elementos, probatórios, técnicos, testemunhais, e o inquérito está bem robusto, por conta disso foi decretada a prisão preventiva dele, e a gente acredita que já na próxima semana conclua as investigações em também poder judiciário. Como é que ele se escondeu lá no apartamento? Então, quando a gente, ele não recusou abrir a porta do apartamento, a gente confirmou que ele estava dentro, e ele estava, se escondeu dentro do box da cama dele, então, mas quando a gente começou a procurar lá na região, que percebeu o box mais pesado e levantou, ele caiu dessa região e dessa área da cama, e a gente conseguiu efetuar a prisão.